Olá, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a saúde do homem. Tivemos a oportunidade, alguns dias atrás, de falar sobre a saúde do homem de uma maneira geral em relação à urologia. Mas hoje nós vamos falar sobre a disfunção sexual masculina, que faz parte, sim, da qualidade de vida. Para que o homem possa ter qualidade de vida, juntamente com a sua parceira, a questão da sexualidade. Até o início do século XX, antes do século XX, considerava-se a disfunção sexual uma coisa natural do envelhecimento. Hoje não. Com o advento, principalmente, do comprimidinho azul, que foi assunto de mídia nacional e tudo mais, começou-se a ter um olhar diferente para a disfunção sexual masculina. Começou-se a falar mais no assunto. Os homens começaram a procurar mais, interar-se sobre esse assunto, procurar o especialista, procurar o tratamento. Porque, afinal de contas, a sexualidade faz parte, sim, da vida. Faz parte da qualidade de vida. Nós vamos falar hoje aqui com o doutor Alcides Mosconi, que é urologista e também coordenador da saúde, um dos coordenadores, né, ou coordenador da saúde do homem, lá no hospital em São Paulo. E vai nos esclarecer sobre a questão da impotência, das disfunções como a ejaculação precoce, as próteses penianas, que são indicadas em determinadas patologias, o que pode causar a impotência, como, por exemplo, alguns medicamentos, a questão da prostatectomia radical no tratamento do câncer. Ele vai explicar por que pode causar a impotência, assim como a incontinência urinária. Também doenças metabólicas, como diabetes, doenças neurológicas, que tem solução, através das próteses penianas. Quero convidar vocês a continuarem conosco, assistindo o programa. É um assunto muito interessante, que deve interessar não só o homem, claro, mas também a mulher, né, a sua parceira. Para que, juntos, procurem o tratamento, caso haja algum problema em relação a essa questão da sexualidade. Não sai daí que nós voltamos em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. E hoje nós estamos fazendo um programa especial aí para os homens, né. Há pouco tempo atrás nós falamos sobre saúde dos homens, né, saúde do homem, as políticas públicas envolvendo a saúde do homem. E hoje nós vamos falar especificamente de um assunto que é a disfunção sexual masculina, né. Um assunto, realmente, que deve ser abordado com bastante responsabilidade, porque a disfunção sexual masculina, ela leva a inúmeros problemas para o casal, dissolve famílias e tudo mais. E eu convidei aqui para falar conosco sobre o assunto, o doutor Alcides Mosconi, que é urologista e é coordenador também. Coordenador, Alcides, da... Do grupo de disfunção sexual do Centro de Referência da Saúde do Homem em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. Então, com toda a expertise para falar do assunto. Quero dizer boa noite ao Alcides, agradecer pela sua disponibilidade, pela sua presença mais uma vez aqui. Faz até um bom tempo que o Alcides não vem, justamente pela correria da vida dele, né. Aqui em São Paulo, São Paulo aqui o tempo todo, né. Coordena e trabalha também lá no Ambulatório de Urologia de Santa Casa, no Unacom. Então, uma vida bastante corrida. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui, tentar esclarecer a população, o público, sobre um tema tão importante, que envolve não só o homem, como o casal. Isso. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Ediva. Imagina, é um prazer, viu Alcides? É um assunto que, às vezes, as pessoas falam, vamos falar de função sexual masculina. Ai, meu, você vai falar sobre isso, sobre aquilo? Eu acho que é um assunto que tem que ser abordado, como também as questões de sexualidade feminina, que também nós já tivemos a oportunidade de falar aqui no programa. Alcides, o que está acontecendo? Porque existe, realmente, nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, o doutor Alcides até escreveu um artigo, né, Alcides, no site do Drauz Varela, médico reconhecido do Brasil e até internacionalmente, aí, escreveu um site justamente sobre isso. Por quê? Por que você escolheu falar sobre esse tema lá no site, fazer esse artigo? Eu trabalho aqui em Poços e em São Paulo. Em São Paulo, no Hospital Referência, na minha especialidade, em urologia, hoje o médico que quer fazer urologia, o Centro de Referência da Saúde do Homem, é um dos principais hospitais que o médico, terminando a cirurgia geral, procura. Certo. É HC, Hospital Brigadeiro, Escola Paulista, então é um hospital referência em urologia. Nós, em média, fazemos cerca de 400 cirurgias por mês, urológicas. Urológicas, geral. Câncer de próstata, câncer de rim e toda semana, no mínimo, eu coloco duas próteses penianas para correção de disfunção erétil moderada a severa. Então, é importante deixar claro para a população que com o nosso envelhecimento, com a expectativa de vida aumentou, alguns problemas também vieram junto. Antes, nós tínhamos esses problemas, mas como é um assunto que poucos abordam, então é importante esse tipo de oportunidade para levar você que está em casa, que nós precisamos quebrar alguns tabus em relação à sexualidade. Que faz parte da vida, faz parte da saúde. Exatamente, desde que seja feita com responsabilidade, com preocupações, com respeito à parceira, ao parceiro. Então, é assunto extremamente importante, delicado, que a gente tem que abordar e discutir para tentar melhorar a vida, não só do homem, mas do casal. Então, como antigamente, na década de 90, um pouquinho antes do início dos medicamentos, que são considerados como inibidores da 5-fossil de esterase, era colocada bastante prótese. Antes de 1990? É. Tá. De 98. Antes do início do Viagra. Depois que esses medicamentos entraram no mercado, houve uma diminuição do número de próteses, de implante de prótese peniana e a utilização desses medicamentos. Que em muitas pessoas, nós observamos bons resultados com o uso dessa medicação. Tá. E o importante é vocês jovens, que não necessitam usar esses remédios, começarem a fazer uso sem indicação de um médico, porque, às vezes, vocês não estão precisando. Porque, dependendo da idade da pessoa, ela quer ter um super desempenho com a parceira. Tá. Então, esse medicamento vai ter uma melhora importante da performance sexual. E ele pode acabar, ficar dependente de uma medicação dessa. Isso é importante, hein, Alcente? Pra ter uma vida sexual satisfatória. Então, quando você precisar dessa medicação, provavelmente ela não vai fazer o efeito desejado. Quem começa a tomar sem orientação médica, em idade precoce. Certo. E você tem visto muitos casos assim? Infelizmente. Infelizmente, temos. Principalmente nos grandes centros, onde o estilo de vida, correria, trabalha, estuda, ou tem milhares de funções, chega em casa exausto e quer ter um bom desempenho. Vai sair com a parceira e quer ter um super desempenho. E hoje também, as afinidades, os relacionamentos não estão como antigamente, que eram relacionamentos, a primeira pessoa namorava, tinha uma certa intimidade, pra daí ter a relação sexual. Hoje em dia, às vezes, não existe essa afinidade toda, esse namoro pra ter uma relação sexual. Às vezes, a pessoa... Já encontra a primeira vez. E tem... Tem uma química ali. E tem relações. Sim. Não tem crítica em relação a isso, mas daí a observação é que tem algumas pessoas utilizando de medicação pra ter um super desempenho nessa relação sexual. E assim, quando ele precisar, a medicação não vai fazer mais efeito, ele vai ter que ir pra um tratamento mais agressivo, às vezes mais invasivo, como são os tratamentos de segunda linha. Então, o tratamento pra disfunção sexual. Primeiro, tem que ser feito uma série de exames pra saber como estão os níveis de hormônios sexuais masculinos. Testosterona, proteína ligadora de hormônios sexuais, testosterona livre. Ele vê qual que é o biotipo da pessoa, obesidade, tabagismo, alcoolismo. Isso tudo diminui, não só a parte sexual, como a saúde de um conjunto. Então, ele não tem uma saúde adequada. Então, às vezes... Impacta no desempenho sexual, com certeza. Muito, muito. Tabagismo? Tudo. A fisiopatologia ou as causas que levam à disfunção sexual são as mesmas que levam à obstrução coronariana, do infarto. Então, colesterol aumentado, vida sedentária, tabagismo, obesidade, isso tudo vai aumentar a chance da pessoa vir a ter uma disfunção sexual. Diabetes, hipertensão, pós cirurgia para correção do câncer de próstata. Isso pode levar a uma disfunção sexual importante. A casuística nossa, desse trabalho que você citou, que está no site do professor Drauzio Varela, nós fizemos 99 pacientes. E uma coisa muito interessante é que eu, grupo do Hospital Brigadeiro, nós quisemos saber qual que era a satisfação das mulheres dos pacientes que nós colocamos a prótese. porque muitos homens, eles voltam sorrindo, felizes com o implante de prótese peniana, que ele saiu de uma condição muito ruim para uma condição melhor. Melhor autoestima e tudo mais, né, Alcides? Foi muito interessante esse trabalho porque nós fizemos entrevistas com os casais e, às vezes, alguns senhores que moram próximo a São Paulo, que lá na cidade de São Paulo São Paulo, que é um hospital que atende a população do Brasil toda. Praticamente, né? Então, tem alguns senhores, teve um caso muito ilustrativo, que a sexualidade depende muito da forma como essa pessoa foi criada, de como foi o estilo de vida sexual durante a vida toda. Teve um senhor que ele foi submetido a uma cirurgia para tratar e deixar curado do câncer de próstata. Ele, no pós-operatório, evoluiu com a disfunção sexual. E, com o passar do tempo, ele foi, ele tem a pracinha próximo à casa dele, que tem grupos de amigos que jogam dominó, truco. Igual tem aqui, posso também. Isso. Ele, e sempre, às vezes, surgem assuntos relacionados a mulheres, entre os amigos. Ele começou a ficar com a autoestima muito baixa, começou a ficar cada vez mais dentro de casa, entrou em depressão porque ele não tinha nenhum sinal de ter alguma ereção. Sim. E isso tudo foi levando ele a um constrangimento perante aos amigos muito grande. Bom, nós colocamos a prótese peniana, a cirurgia correu muito bem. O mais interessante é que, dependendo da idade do casal, a mulher também, com o envelhecimento, ela acaba entrando na menopausa, tem uma atrofia vaginal, às vezes as relações sexuais não ficam tão prazerosas. Esse casal, depois que nós colocamos a prótese, depois de um ano do implante de prótese peniana, nós reconversamos com o casal, eles não tinham tido relações sexuais e, mas só que a qualidade de vida dele voltou, que ele melhorou muito a autoestima, saiu da depressão, voltou pro convívio com os amigos, tendo, jogando o seu baralho. Então, mostra que isso tá muito ligado ao sistema nervoso central, a cabeça. Sim. Então, como que foi a vida sexual de cada um, cada um vai ter algumas perspectivas ou não em relação à parte sexual. Então, mas é um tratamento que daí mostrou que a satisfação das mulheres, dos pacientes que foram submetidos à implante de prótese peniana, elas tiveram uma melhora que saiu de 17% para 82% o grau de satisfação feminina. Então, vocês fizeram uma pesquisa com as companheiras, com as parceiras. Isso. A satisfação masculina, ela é alta depois do implante de prótese peniana, porque ele sai de uma condição extremamente ruim para uma condição muito melhor. A prótese, ela não é para aumentar nem para engrossar pênis. Na verdade, ela é utilizada para dar uma sustentação para o homem conseguir uma penetração. Isso é importante, né? Porque tem homens que acham que pode aumentar, pode ou então ficar mais... E lá a gente acaba vendo muitas coisas. Homens que querem engrossar tamanho de pênis, acabam injetando macropartículas de silicone, que às vezes vira uma catástrofe. Que isso, Alci? Que isso? Como é um centro de referência... Injeta silicone. Silicone, para engrossar pênis. Então, isso tudo está ligado à parte psicológica. Então, é importante... Mas isso são clínicas clandestinas, essas coisas? Infelizmente... Em São Paulo tem de tudo. Tem de tudo. Então, a parte sexual, nós temos que ter muito cuidado, ser muito ético e responsável, porque é um assunto delicado de se lidar. Cada vez mais, através de programas como esse, a gente consegue levar informação às pessoas e fazendo com que vocês que estão em casa discutem entre famílias, filhos e sempre lidando com respeito à parte sexual do casal. Alcides, eu tenho umas perguntas aqui de telespectadores que mandaram por e-mail para você. Mas antes, só para a gente encerrar essa questão da prótese. A prótese, quando que você indica a prótese? Qual que é a indicação? E tem aqui, eu já até aproveito a pergunta, aqui o Carlos, lá do Nova Aurora. Um abraço para o Carlos. Ele pergunta para você o seguinte. Doutor Alcides, o que é a disfunção sexual? E aí, ele quer saber o que é exatamente a disfunção sexual. E aí, eu queria que você explicasse qual é a indicação, já que você falou, abordou bastante o assunto da prótese, quais são as indicações e se tem tipos de prótese, como é que é a escolha disso, do paciente junto com você, como é que funciona? Boa noite, Carlos. Então, a disfunção sexual. O que é a disfunção sexual? É a incapacidade de manter a ereção para conseguir uma penetração e manter uma relação sexual que ambos cheguem ao orgasmo. Então, a incapacidade de manter uma penetração. Não tem uma ereção suficiente para conseguir dar sustentação, ele conseguir essa penetração. Mãe, só abrindo um parênteses para entender bem, a ejaculação precoce também, que é um problema, é uma disfunção sexual? Mas não é que não consegue a penetração? Não, é que ele acaba ejaculando rapidamente, depois de ejacular, pede a ereção. Mas é uma disfunção? É uma disfunção, entra no grande grupo das disfunções sexuais, que é não uma disfunção erétil, é uma ejaculação rápida ou ejaculação precoce. Então, mas isso é importante também e faz parte do tratamento da sexualidade. Mas nem é a prótese, é claro. Não, não, geralmente é psicológico. A ejaculação é muito ligada à ansiedade. Ansiedade. Isso. Então, a disfunção sexual é a incapacidade de manter uma ereção para ter uma sustentação, para conseguir uma penetração e uma relação sexual prazerosa para a mulher e para os homens. Bom, constatado a disfunção erétil, então tem algumas causas, como nós falamos agora há pouco, as principais são diabetes, hipertensão, aumento do colesterol, tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo. Depois que entrou, então, as principais causas e a diabetes, entre outras, o que fazer? Nós precisamos fazer alguns exames. A partir dos 40 anos, ocorre um declínio dos níveis de hormônios sexuais masculinos. Então, são dosados os níveis hormonais através de exame de sangue, também colesterol, triglicérides, o LDL, pra ver como que anda esse paciente. Problema de tireoide pode dar também, Alcides? Pode. Tipo hipotireoidismo? Pode dar, mas não é tão comum quanto a diabetes menos. Tá bom. E a diabetes tipo 2? A diabetes é... Mesmo a tipo 2? É, ela influencia muito na parte sexual. É porque lesa vasos, né? Isso, exatamente. Endotério, né? É. É essa a fisiopatologia. A fisiopatologia é o que leva ao problema. É, porque a ereção, ela se dá por um acúmulo de sangue, não é isso? Isso. Dentro... Dos corpos cavernosos, que é uma estrutura que... Tem vasos. Isso, que mantém o pênis em ereção. Constatado isso, você primeiro faz essa investigação, através de exames laboratoriais, os exames estando normais, claro, primeiro tratamento clínico, correção de diabetes, hipertensão, tirar a pessoa do sedentarismo, não teve melhora. Daí nós começamos com os inibidores da 5 fósseis de esterase, que é o Viagra e as outras medicações que agora que foi quebrada... Tem um leque, né? Foi quebrada a patente do Viagra, então outros laboratórios desenvolveram mesmo medicamento com outros nomes comerciais. Quando há falha do tratamento medicamentoso, daí nós vamos para a segunda linha de tratamento, que pode ser a injeção intra-cavernosa. É uma substância que a pessoa tem que se auto-aplicar uma injeção no pênis para ter uma ereção. Complicado isso, não é? Cerca de 70% ou 80% dos pacientes que estão em injeção intra-cavernosa abandonam o tratamento pelo desconforto de ter que se auto-aplicar uma injeção para ter uma relação... Antes de toda a relação. Para ter uma relação sexual. Então acaba não sendo prazeroso. Terceira linha de tratamento, implante de prótese peniana. Então, Carlos, a prótese peniana tem três tipos, que é a semirrígida, a articulada e a inflável. Então o paciente, claro, decide, ele participa da decisão de qual a prótese. As três têm uma resposta muito boa em relação à fisiologia, a ter um resultado de penetração. As três satisfazem bem. Lá em São Paulo, o Centro de Referência de Saúde do Homem atende o SUS. Nós lá dispomos de prótese semirrígida. Tá. Então é uma prótese que tem um custo... Relativamente. ...razoável, que o SUS consegue mantê-la para a grande maioria da população. As outras, a articulada e a inflável, tem um custo mais elevado. O sistema público não oferece para os pacientes. E a inflável depende da destreza do paciente. Porque ele tem que apertar uma bombinha, ela ter uma ereção. Mas é complicado, não é, Alcides, isso? Ela é um pouco mais... É cheio de conexões, essa prótese. Às vezes você acaba tendo que fazer revisão depois de dois, três anos. Então a semirrígida tem o mesmo desempenho com o menor risco de... Coloca onde, exatamente? Dentro dos corpos cavernosos. Ah, tá. São duas hastes. São dois... Então a prótese semirrígida é de silicone com fios de prata. Então, nas duas primeiras semanas, o homem acaba ficando com um volume um pouco maior, como toda cirurgia. Sim. Que tem o edema, o inchaço local. Depois disso, ela vai se ajustando e após 40 dias, ele está pronto para o uso com sua parceira. 40 dias. Isso. Ou seja, nós vamos ter que dar um intervalinho para os nossos comerciais, que nos ajudam aqui a manter o programa Saúde em Seu Lar. E aproveito para agradecer a todos que acreditam no programa Saúde em Seu Lar. Dizer que o programa agora, 29 municípios, levando informações tão importantes, tão relevantes, que fazem diferença, com toda certeza, na sua vida. Essa é a razão do programa. Lembrando, todo domingo, 19h30 e também reapresentação quinta-feira às 16h e quem acorda cedinho aí na sexta-feira, 6h da manhã. Lembrando também o canal do YouTube. Se inscrevam lá, está todos os programas lá. Programa Saúde em Seu Lar com a doutora Regina Sioff. Não sai daí que a gente volta em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Doutor Alcides Mosconi, urologista, coordenador aí do serviço de prótese, né? Lá do hospital do... Centro de Referência de Saúde... Centro de Referência de Saúde do Homem, né? Isso, isso. Lá em São Paulo. Então, doutor Alcides, trabalha aqui, trabalha em São Paulo, né? E nós estamos falando aqui sobre disfunção sexual masculina. E ele tem uma pergunta aqui para você, Alcides, do Pedro Paulo, lá do bairro Aparecida. Que ele fala assim, se atinge todas as faixas etárias o problema da disfunção, né? E também já respondendo aí para o Celso, do Santa Ângela, agradeço muito a participação de vocês pelo e-mail ReginaSioff.com.br, viu? Continue encaminhando aí as suas perguntas. Que pergunte se pode ocorrer a qualquer tempo. É mais ou menos a mesma pergunta, né? Não tem idade para colocar prótese peniana. O paciente mais novo que nós temos no Hospital Brigadeiro, que é o Centro de Referência de Saúde do Homem, é um moço jovem de 24 anos. Ele é de cor negra. Ele tem um risco maior de anemia falciforme. Ele tem anemia ou tem os traços? Ele tem anemia falciforme e teve um priaprismo. O que é priaprismo? É ter uma ereção prolongada e essa ereção não diminuir. Ele ficou três dias com ereção. O que causa isso? Anemia falciforme é uma das causas. Ele tem hemoglobina em forma de foice e ela acabou obstruindo a drenagem peniana. Então entrou sangue e não saiu, entupiu. Isso começa a dar dor, é óbvio. Dá muita dor. Mas ele demorou por ser novo. Achou que... É, daí três dias de ereção acabou desenvolvendo a disfunção sexual, que não teve melhora nenhuma com o tratamento medicamentoso. Então nós indicamos a prótese peniana. Foi implantado, ele está super satisfeito. Então depende da patologia, do que essa pessoa realmente tem para nós começarmos o tratamento. Claro que a gente não vai colocar prótese em adultos jovens, 30 anos, que é obeso, tabagista, que não muda os hábitos para melhorar. A atividade física melhora muito a saúde de uma forma geral, consequentemente vai melhorar a disfunção sexual. Então muito está relacionado à parte psicológica, principalmente quando o homem é mais novo. Então a gente tem que individualizar o tratamento para ter um resultado melhor. Porque na verdade, Nelson, se você não trata uma diabetes, não adianta você botar, sabe? Porque o risco aumenta muito do implante de prótese peniana. É um corpo estranho em uma área potencialmente contaminada. Sim. Então o diabético tem um risco maior de desenvolver infecções. Esse é um dos grandes preocupações do implante de prótese. É uma cirurgia com muitos detalhes, tem que se atentar muito, tomar muito cuidado para evitar infecções. O Cid, existe dentro do âmbito da disfunção sexual o que chama-se a falta do orgasmo, a disfunção orgásmica. Não é isso? Tem isso dentro da disfunção. Isso daí, exatamente é o quê? Dentro da disfunção sexual. Isso é um pouco mais delicado e chato, posso colocar assim. A ejaculação precoce ou a ejaculação rápida também envolve duas pessoas. Teve um trabalho europeu que mostrou, os pesquisadores queriam saber qual é o tempo para considerar uma ejaculação rápida ou ejaculação precoce. Tinham mulheres com 20 minutos de relação, não estavam satisfeitas. Tinham mulheres com 2, 5 minutos de relação, estavam satisfeitas. Então é difícil quantificar o tempo de o que é ejaculação rápida ou precoce, porque são duas pessoas envolvidas. Certo. A relação tem que ser boa para o casal. Tá. A ejaculação tardia ou não ejaculação não tem uma medicação que a gente possa utilizar para fazer com que essa pessoa tenha o orgasmo. Então ele ejaculou ou não ejaculou? O paciente que é submetido a cirurgia de câncer e de próstata, ele tem um prazer seco. Ele não vai exteriorizar mais espermatozoide, porque são retiradas as vesículas seminais. Que é de onde sai o sêmen. O sêmen são produzidos nos testículos e sobem pelo canal deferente e ficam armazenados nas vesículas seminais. Certo. Como você tira? Quando nós, homens, vamos ejacular, o espermatozoide sai da vesícula seminal, próstata, uretra. Quando é retirada a vesícula seminal, ele sente o prazer, mas é um prazer seco. É diferente da pessoa que não ejacula. Interessante. É, a pessoa acaba não tendo o prazer. Mas tem seco? O pós-cirurgia de próstata. Então, é. Mas aí tem prazer. Ele tem prazer. Ele sente. Ele sente o prazer, mas não tem exteriorização de sêmen. Não tem exteriorização. É como a mulher. Isso. Mais ou menos. Mas ela sente o prazer. Sente o prazer. Entendi. Agora, é interessante, essa questão da ejaculação precoce é algo bastante comum, né? É comum, às vezes, a pessoa não tem, a gente volta naquele mesmo assunto, afinidade com a parceira. Quando o casal tem abertura, um falar com o outro, vamos procurar qual é a solução, porque eu não estou tendo a mulher, às vezes, que tem a liberdade com o parceiro, ela não está legal a relação. Então, eles vão atrás de procurar melhoras. Então, como que é a ejaculação precoce? Às vezes, é intensificar as preliminares. Tem várias técnicas. Às vezes, nós dispomos de ajuda. Viagra aí não adianta nada. Não. Porque o problema dele não é a ereção, é a ejaculação. Viagra só serve para a questão da ereção. Há psicólogas, eles podem nos ajudar. Como? Às vezes, tem várias formas de tratamento da ejaculação rápida. Às vezes, é intensificar as preliminares, deixar a penetração para o último minuto da relação. Tem algumas camisinhas que têm uma substância, o xilocaína, a substância anestésica, que são camisinhas com prazeres prolongados. Então, acabam diminuindo um pouco a sensibilidade peniana e prolongando mais a ejaculação. Mas isso tudo vai depender do casal, a afinidade que o casal tem, a liberdade de um conversar com o outro. Tá. Assim, uma prótese, a cirurgia é uma cirurgia, a pessoa fica internada um dia? Um dia. No Centro de Referência de Saúde do Homem, como todos os hospitais públicos, nós temos um problema de leitos hospitalares. Então, lá nós fazemos ambulatorial. Tá. A gente faz, toda quinta-feira, eu faço no mínimo duas próteses. Então, é colocada logo pela manhã e no final do dia, o paciente recebe alta do hospital. Tá. E é bem tranquilo. É com anestesia local, então? Não, com raca anestesia. Raca anestesia. Então, é hospital day e hospital. Isso. Hospital dia, vai, faz. Muito interessante. Agora, a gente observa, né, você diz que a questão do relacionamento, da vida hoje, do estresse e tudo, problema financeiro, uma série de coisas, problemas no trabalho, isso aí tá levando muito a problemas de dispulsão sexual, vamos dizer assim, né? Inclusive, às vezes, até de impotência. Sim. Pode não ter um problema orgânico, pode ser um problema... Psicogênico. Só psicogênico, não pode? E não conseguir ter ereção. Isso, principalmente nos grandes centros, aqui na cidade que nós vivemos, que é ótima, não tem essa correria como os grandes centros, apesar de já estar começando, todo mundo também sem tempo, é uma correria. A correria a vida de todos nós. Então... Às vezes eu fico pensando, não sei pra quê. É. Sinceramente. Onde nós vamos chegar. É, não sei. Bom, é... É. Aí nós vamos entrar na filosofia ainda. Mas isso tudo tem ligação, porque depende da expectativa de cada pessoa. Como ela foi criada em relação à parte sexual, quais são as expectativas dela em relação a ter relação sexual. Hoje em dia, com as redes sociais, você acaba vendo que tem várias pesquisas, é frequente a gente pegar um jornal e ler que, não sei aonde, uma pesquisa saiu, que estão diminuindo relações. As pessoas, então, a gente tem que entender essa evolução que nós estamos vivendo no tempo de hoje. É. E tentar melhorar a vida do casal, tentar ter uma afinidade, uma intimidade. E correr atrás, né? Correr atrás do prejuízo das coisas. Não só em relação à sexualidade, a tudo, né? Eu acho que nós estamos entrando aí num ciclo complicado de vida, viu? Todo mundo, uma correria, uma loucura, obesidade bater na porta, é doenças consumitivas, é o câncer. E aí, as pessoas devem estar se perguntando, por que será que quando faz a cirurgia de próstata, você citou várias vezes aí, no caso do câncer, que você faz a prostatectomia radical, né? Isso. Tira tudo, fica com problema. É. Os nervos da ereção, eles passam do lado da próstata. Claro que o urologista, que é o médico responsável para tratar o câncer de próstata, quando ele vai fazer uma cirurgia em relação ao câncer, o objetivo nosso é deixar a pessoa curada do câncer. É. Mas, infelizmente... Não adianta ficar com o câncer. É, mas infelizmente, os nervos da ereção, eles passam muito próximo à próstata. Tá. Então, pode ficar com essa sequela depois da cirurgia, que seria disfunção sexual e incontinência urinária. Essas porcentagens, em mãos experientes, em mãos urológicas, giram em torno de 30% a disfunção sexual, dependendo da idade do paciente e incontinência urinária, em torno de 3%. É. Então, se por algum motivo a pessoa ficar com algumas sequelas da cirurgia, hoje tem solução, através de medicamentos ou através de implante de prótese peniana ou de esfíncter artificial para controlar a incontinência ou perdas urinárias. Incontinência fecal não tem nada a ver, porque a inervação é outra? Não tem relação à cirurgia do câncer de próstata com incontinência fecal. Alcides, temos um equipamento aqui em Poços, que faz via a Prostaté, ou não? Não, o equipamento que a Santa Casa tem é para o crescimento benigno da próstata, quando ela fecha o canal da ureta. Tá, para a questão do câncer? Não, porque o câncer está localizado na periferia da próstata. Hum, não é no centro? Não, agora chegou um equipamento novo há cerca de dois meses em São Paulo, que chamam RAIFU, para o tratamento localizado do câncer de próstata. O paciente também recebe alta no mesmo dia, é feito hospital dia, e já tem mais de 100 casos feitos com bons resultados. E aí lesa menos, vamos dizer assim? O risco de lesão de incontinência e impotência é muito menor que da cirurgia. Tá, porque na verdade, né, tá com câncer e não tem que pensar, né, porque senão vai morrer depois. Mas se a pessoa ficar com essas sequelas que a cirurgia causou, deixou ele com incontinência ou impotência, hoje tem solução. O importante é ficar curado do câncer. Sim. Se ficou com essas sequelas, pense que tem solução. Então, é... E o urologista que vai tratar tanto as complicações de impotência quanto de incontinência urinária. Alcente, só pra gente falar um pouquinho, o câncer de próstata ainda tá, assim, matando muitos homens, infelizmente? Tá, cada vez menos, a gente tem cada vez mais feito o diagnóstico precoce, através de campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia, participa, tem o Novembro Azul, que é a campanha de prevenção em relação ao câncer de próstata. Então, com essas divulgações de campanhas da Sociedade, da mídia, dos jornais, os homens estão se atentando e procurando o urologista para tentar fazer o diagnóstico precoce, que a chance de cura... De cura dá quanto por cento precoce? 80%, 85% é muito alta. Então, é um número muito expressivo, nós não podemos desperdiçar a chance. Mas, é claro que ninguém quer ter, se for pra ter, o importante é que descubra no início, que a chance de cura é altíssima, com as consequências menores. E é como o câncer de mama, né? Isso. É como o câncer de mama, que ainda, infelizmente, muitas mulheres vão a obra, fora as mutilações, né, quando chegam no estágio avançado, e o câncer de mama, assim como tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, que também, graças a Deus, tem aí, vamos dizer, diminuído, as mulheres fazendo autoexame, mais mamografia, enfim, vamos aí lutando. Ou seja, medicamentos que causam a impotência. Existem alguns medicamentos que causam uma impotência, diminuem, vamos dizer, ou causam até mesmo uma impotência, né? Tem alguns medicamentos, principalmente os psicogênicos, alguns antidepressivos, alguns equilibradores do humor, isso tudo pode levar a uma diminuição da potência sexual. O antidepressivo, tem antidepressivos que levam? Tem alguns que podem, fica difícil você caracterizar só a medicação. Se é só a medicação. E não o quadro. Mas, por exemplo, certos antipertensivos. E não só o quadro clínico dele, de cheazídicos, leva à disfunção sexual. Então, isso tudo é um tratamento multidisciplinar. Claro que a gente tem que ouvir a opinião do cardiologista. Um dado importante, que a disfunção sexual, às vezes, ela se manifesta dois anos antes da doença arterial coronariana. Ah, é? É, porque o princípio é o mesmo, que é a lesão do endotélio. Então, se você tiver uma falha... Uma falha... Você ficar meio que... Acendeu a luz vermelha... A gente tem que ir no cardiologista também, para ver como é que está a parte cardiovascular. É um sinal de alerta, né? É o organismo. Não é só... A gente não pode tratar a disfunção sexual apenas visando a ereção. Sim. A gente tem que tratar a saúde. Então, ver como que anda o corpo humano de uma forma geral e a parte cardiovascular também é importantíssima. Na verdade, nós temos que nos cuidar melhor, né? Fazer a prevenção, que é o melhor medicamento. Ou seja, nós vamos para mais um intervalinho, rapidinho. Já estamos quase no final do programa. Quem perdeu aí o começo do programa, o editorial, aí todas as explicações do Dr. Alcides, pode assistir aí pela reapresentação ou então pelo canal do YouTube, né? Não sai daí que a gente volta em um minutinho. Estamos de volta aqui no programa Saúde em Seu Lar. No finalzinho, o Dr. Alcides Mosconi, urologista. Também aí, vamos dizer, trabalho importante em relação à sexualidade, à questão das próteses, em potência sexual. Bastante experiência trabalhando lá, também em São Paulo, na saúde do homem. É, falar em sexualidade é falar em saúde do homem. Não tenham dúvida disso. Alcides, nós estávamos falando aqui, estamos no finalzinho do programa, tem uma pergunta aqui do José de Paula, lá da Coab, que ele fala o seguinte. O Dr. Alcides, como é que a companheira pode nos ajudar em relação a determinados tipos de disfunção sexual? A mulher pode nos ajudar? Ele está perguntando aqui. Sim, claro que pode e deve, porque ela é parte interessada do desempenho do parceiro. Então, primeiro, eu acho que é através de conversa. O que está acontecendo? Se tem alguma ansiedade? Aí tem que ter abertura. Exatamente. Para poder falar no assunto, né? Tem. E procurar ajuda com especialista. Então, primeiro, eu acho que é conversa do casal, para tentar identificar problemas. E depois que conversaram, não tiveram um bom resultado, procurar ajuda de um especialista, um urologista, para nós tentarmos identificar qual que é o problema daquela pessoa. Porque, às vezes, também o problema não é o homem, né, gente? É a mulher. Não é verdade? Exatamente. Tem parceiras que não estimulam, ou que menosprezam, que põem o homem para baixo. Sim. E ele acaba não tendo uma boa resposta. Então, às vezes, ele acaba travando e não tem eleição com a parceira. Você estava falando de um termo aí, você falou de um termo novo agora... É a ansiedade de performance. Ansiedade de performance. Isso é novo, assim. É o tema mais recente. É. O que é a ansiedade de performance? Às vezes, por algum motivo, o casal vai ter relação, o homem não tem um bom desempenho. Às vezes está estressado, preocupado. Acordou num dia ruim, chegou em casa à noite, foi ter uma relação... Ele não é obrigado também, né? Falhou. Não. Não é isso? Teve falhas. Sim. Ou perdeu ereção ou ejaculou rápido. Na relação seguinte, ele começa a pensar, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou falhar? Será que eu não vou levar prazer para a minha parceira? E acaba virando uma bola de neve, uma ansiedade do desempenho dele. Então, ficou caracterizado como ansiedade de performance. Tá. Então... E principalmente, né? Vocês vão falar bem claramente que se a mulher tira com a... Vamos falar em português, tira com a cara da pessoa. Sim. Porque você sabe que tem. Essas mulheres daí, ele vai acabar colocando a pessoa mais pra baixo. Então, se for uma... Tira ou não tira? Tira. Se for uma parceira que está preocupada com o seu parceiro, claro que, às vezes, ela intensificando as preliminares, passando uma confiança que o relacionamento está tudo tranquilo. Que aquilo foi um episódio isolado. Isso. Claro que o local adequado, sem, às vezes, estar filho gritando no quarto do lado. As pessoas não vão se concentrar para ter uma relação. Sim. Então, o ambiente influencia, problemas influenciam. A gente tem que tentar identificar para levar uma melhora da vida do casal. E a última pergunta aqui do Oscar, lá do Kennedy, ele pergunta o seguinte, se a disfunção sexual tem uma solução definitiva. Quer dizer, a prótese é a definitiva, né? A prótese é um tratamento definitivo. Então, quando nós optamos no implante de prótese, a gente tem que ter certeza que já foi feito todos os outros tratamentos sem resposta. Quando tem complicações das próteses penianas, ainda bem que são pequenas, são raras, às vezes, a gente tem que retirar a prótese e a pessoa fica condenada a ficar com disfunção sexual. Aí não pode colocar de novo? Se for num curto espaço de tempo. Quando demora muito, cria uma fibrose que é difícil conseguir fazer o implante. O Cid, pode acontecer de casos de, por exemplo, como é um corpo estranho, vamos dizer assim, haver uma rejeição? É raro isso? É raro. Pode ter extrusão da prótese. A prótese não pode ficar muito justa, senão ela tem risco de sair. E ela sai por onde? Daí sai pela uretra. Pela uretra. E nem ficar muito curta, porque senão fica que nem um avião Concorde, a cabeça olhando para baixo. Ah, entendi. Então, a prótese tem técnica que tem que ser respeitada. Nós injetamos antibióticos nos corpos cavernosos. É todo... É, limpamos... Isso não é qualquer um fazer prótese, né? Vamos falar o que é sério. Tem que estar muito... É, tem que... Vamos dizer... Tem uma especialidade, porque se estuda, viu? O doutor Alcides aqui... Quantos anos estudou Alcides? Seis anos de medicina? Quatro? Cinco. Eu fui... Cinco de residência. Cinco de residência. E quatro de doutorado. Seis anos de medicina, cinco de residência e quatro de doutorado. É brincadeira? Então, é mestre e doutor, né? O doutor Alcides é mestre e doutor. Eu até lembro quando você foi defender... Isso. Foi em 2011. Eu defendi a sua tese lá. Em São Paulo, no HC. Né? Isso. É isso aí. Eu lembro disso. Alcides, eu acho que... Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Bom, aí você estava falando a prótese, mas a questão do Viagra, por exemplo. Pessoas... Claro, você completa a tua resposta. E quais são as contraindicações? Quero que você chame a atenção para encerrar o programa. A contraindicação absoluta, principal do uso desses medicamentos é quem faz uso de um vasodilatador coronariano, que são os nitratos. Cardiopatas, então? É. Tiveram infartos? Tem que ter avaliação do urologista e do cardiologista. Tá. Quem faz uso de nitrato, o grande perigo é ter uma hipotensão severa. Tá. E eu acho que falando em sexualidade é muito importante falar em promiscuidade, em cuidado com as doenças sexuais transmissíveis. Então, fazer um sexo seguro, com responsabilidade, respeitando o parceiro, parceira, para ter uma vida sexual normal e satisfatória, isso é o mais importante. Porque a gente já fez um programa específico disso, dizendo que é o seguinte, o que previne as doenças, eu tenho falado muito isso, é o preservativo. Isso. Porque o anticoncepcional, no caso aí a mulher, não previne doença. E a gente, infelizmente, nós estamos pegando muito jovem, muita mulher, adolescente, 12, 13 anos, achando que o anticoncepcional previne doença e não previne. O ano passado, estatisticamente, nós tivemos aqui em Poços, tristemente, eu tenho que falar isso, mas 11 casos de sífilis congênita. Você sabe disso, né? Lá na Santa Casa, que é onde nasce todo o SUS aqui, triste. E com esse controle da AIDS, que hoje em dia tem um controle, não tem a cura, mas hoje os infectologizes conseguem controlar. Perderam o medo. Exatamente. Então, nós temos que ter cuidado e respeitar o próximo. Não é brincadeira, gente. Sífilis, ó, estava erradicada praticamente, né? Penicilina. Isso. E aí está aí batendo a porta. Porque a sífilis primária, às vezes, ela não tem sintomatologia nenhuma. Está transmitindo treponel apálido e hepatite. É, aí você vai ver os carros, a sífilis secundária, a sífilis terciária. Exatamente, exatamente. Porque é o seguinte, lá em 1980, todo mundo tinha pavor de falar em HIV, porque matava mesmo. Hoje perderam o medo, né? Porque tem controle, né? É, gente. Vamos ter cuidado com a nossa vida, que é uma só. Sífilis, leva o nosso coração. Muito obrigado, Regina. Obrigada aí pelo seu carinho. Parabéns pelo seu trabalho. Não só aqui em Poços, na Santa Casa, mas lá em São Paulo, né? Onde você faz aí, tem a sua equipe lá, trabalha em equipe. Parabéns que Deus continue abençoando, né? Obrigado pela oportunidade, sempre muito bom vir aqui no seu programa e participar com vocês aí de casa. Obrigado pelas perguntas. Uma boa noite a todos vocês. Obrigada. A vocês quero agradecer o carinho, dizer que nós fazemos com muito amor esse programa. Tanto eu aqui, que estou fazendo as entrevistas, tenho que estudar para conversar com os bambambãs aqui, né? E quanto aos meus colegas que vêm aqui colaborar com a informação que faz, sim, diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho